Bota, amor, soca? Tô gravando vídeo E aí pessoal, antes de começar o vídeo Eu queria pedir pra vocês Se inscreveram no canal do meu amigo Que se chama SmigolBR Eu não sei ainda o conteúdo que ele vai postar Mas vai ser bem legal Então recomendo muito o canal Se inscreve lá, dá aquela força pra ele, beleza? Então aí pessoal Se inscreva no canal GamerNubeBR Ele faz uns vídeos bem legais Uns de Monsta Legend também Outros de jogos de tiro aí Mas é isso pessoal Se inscreve lá também É um canal muito top Beleza? Dá aquela força pro nosso amigão E eu queria falar também Que o Visita Nos Inscritos Vai chegar na segunda, ou seja, amanhã Beleza? E também vai vir vídeos seguidos Talvez eu faça dois vídeos De Visita Nos Inscritos amanhã Então vai vir aí Nessa semana Os vídeos Dos Visita Nos Inscritos Que eu estou devendo pra vocês Tranquilo? Então eu vou trazer tudo aí pra vocês Então já se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Procura o último vídeo De Visita Nos Inscritos E comentem lá o nome Seu no jogo Seu nível E sua equipe também Pra eu estar te visitando Nos vídeos de agora E bora pro vídeo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.